Nós vamos agora de informações do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações da polícia para não passar batido toda semana, todos os dias. Albert Silva, mais furtos registrados em Três Lagoas. Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Eu acompanhando o nosso RCN Notícias, infelizmente a gente vem falando de furtos que vem acontecendo toda semana, não é novidade. Duas residências foram furtadas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. A primeira, uma mulher de 44 anos, moradora da Vila São João, procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar esse boletim de ocorrência. Ela conta que por volta das duas horas da tarde, um indivíduo entrou na sua casa pulando o muro. A residência, Ana, que tem cerca elétrica, mais à tarde, né? Essa cerca elétrica, infelizmente, não estava ligada, estava desativada, viu? Ele entrou pela janela do banheiro, que estava destrancada. Já dentro da casa, ele acabou furtando aí dois celulares, um deles, né? Um A20 modelo Samsung, furtou também um porta-joias, né? Avaliado aí em 500 reais. Além disso, ele também furtou 80 reais em dinheiro, tá? Que estava em cima da cama. Ela disse em depoimento que chegou em casa, né? Se deparou com a luz do banheiro acesa, o quarto todo desarrumado, o quarto todo, né? Ela viu que estava tudo desorganizado e aí ela se deparou que os ladrões, infelizmente, tinham entrado dentro da residência dela. Ela procurou a terceira delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência, viu? Já outra ocorrência também envolvendo furto de residência aqui entre as lagoas. Uma senhora de 63 anos, moradora do bairro Parque São Carlos, também procurou a terceira delegacia de polícia civil. Ela disse que por volta da uma da tarde, ela foi até a cidade de Castilho aí pra arrumar aí o seu veículo, né? Consertar o seu veículo. Na hora que ela retornou, ela foi noticiada pela sua irmã, né? Que a irmã acabou recebendo ligações aí dos vizinhos que a casa dela estaria aberta, viu? E aí, na hora que ela retornou, chegou na residência, se deparou com a porta da cozinha arrombada. A porta estava aí toda danificada, né? A janela forçada até estourar. A janela também estava toda danificada. No local, se deparou com tudo revirado, infelizmente, dando falta aí de cota de gás, de batedeira, liquidificador, de rádio, calçados, perfumes, creme. E também um anel de formatura, Ana Cristina. Na residência, né? Não há câmeras de monitoramento, não há câmeras aí de monitoramento aí na residência. E aí, ela acabou indo até a delegacia registrando aí o boletim de ocorrência. E a polícia vai seguir investigando esses dois casos envolvendo o furto de residência aí nas últimas 24 horas, Ana Cristina. Complicado, hein, Albert? Não tem um dia que a gente não fala de furtos aqui. Desta vez, duas residências furtadas. Você vê que são coisas simples, mas para que essas pessoas, certamente, essas coisas vão fazer muita falta. E é isso que a gente tem visto, né? Que eles têm furtado tudo quanto é tipo de residência. Desde a mais simples até a residência, né? Em que as pessoas têm mais condições. É lamentável toda essa situação. Mas é importante também que as pessoas registrem o boletim de ocorrência. Porque, geralmente, a polícia acaba, em algumas das vezes, aprendendo aí esses produtos em boca de fumo, né? E, geralmente, esses produtos têm esses destinos, esses furtos. Vão parar tudo na boca de fumo. E a polícia, geralmente, às vezes, tem êxito em fechar essas bocas de fumo aí e localizar esses produtos apreendidos. Por isso que é importante as pessoas registrarem o boletim de ocorrência, né, Albert? É verdade, Ana. A gente, desde o começo do ano, né? A gente tem conversado aí com algumas vítimas de furtos. E a sensação é a pior possível. Você imagina você chegar na sua residência e se deparar com as coisas todas reviradas, né? Com pertences, com objetos. Às vezes, até eletrodomésticos aí, né? Ou eletroeletrônicos aí que a pessoa está pagando aí com aquela parcela, né? Com muito custo, com muito esforço. E, de repente, você chega e tem essa sensação. É uma sensação de impunidade, né? A gente que já entrevistou aí alguns moradores que foram vítimas de furtos. E a sensação não é da mais agradável, né? Você chegar em casa e, infelizmente, se deparar aí com toda a casa revirada e os seus pertences aí não estando mais, né, Ana Cristina?